Música Isso aqui é um ato de recordação da derrota do nazifascismo, do anti-humanismo, da violação dos direitos e toda a humanidade. Isso aqui é um ato de recordar, mas é também um ato de olhar para frente, para o futuro. Lembrar é assumir o compromisso de jamais permitir que o desrespeito, que a absoluta desconsideração às pessoas, à vida, volte a acontecer. Por isso é tão importante lembrar, mas é importante ter um compromisso. Aqui no Brasil nós estamos muito às voltas com problemas como corrupção, problemas como insegurança, problemas como a crise econômica que nós recebemos. Mas a gente não pode esquecer e não deve esquecer que muitos morreram, foram 50 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial. E hoje no mundo existem sinais, existem sinais de rearmamento e de retorno da conflituosidade. Então esse é o momento, é a hora de lembrar aquilo que foi, o que aquilo custou em termos de humanidade e que nunca mais pode voltar. Então é este ato que tem um olhar para o passado, mas tem um olhar para o futuro, para que nossos filhos, nossos netos, a humanidade jamais voltem a viver com o genocídio, com a carnificina que foi essa Segunda Guerra Mundial. E o Brasil tem um papel nisso, conquistou um papel nisso, porque brasileiros foram lutar na Itália, morreram, brasileiros morreram em navios, brasileiros, enfim, têm um papel nessa conquista, que é uma conquista de toda a humanidade. Por isso, em que pese as dificuldades do dia a dia, a gente não pode esquecer isso. O senhor falou de insegurança, a gente vive o Rio de Janeiro em uma situação bem complicada, né? Certamente. O presidente determinou ao ministro do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, ministro da Defesa, que sou eu, e o ministro da Justiça a elaboração de propostas voltadas para o Rio de Janeiro a serem desenvolvidas com as forças de segurança daqui. Então, acredito que daqui a algum tempo, porque afinal de contas se trata de uma operação ou de operações complexas, nós estaremos apresentando esse plano para vocês. Ou seja, o presidente Temer tem uma grande preocupação, eu tenho uma grande preocupação e os demais ministros com o Rio de Janeiro. E nós vamos dar respostas ao Rio de Janeiro. Pode ter certeza. Seria uma repetição da operação que foi feita antes do Carnaval, mas durou só uma semana? Olha, aquilo é GLO, garantia da lei e da ódio. E vou te dizer uma coisa com muita franqueza. Aquilo dá uma sensação de segurança, dá uma alívia, como você baixar uma febre. Mas aquilo não resolve os nossos problemas. Ou seja, você, quando põe a tropa na rua, o crime se retrai. Quando você sai, ele volta. Nós precisamos fazer com que essa dinâmica não aconteça e nós estamos preocupados com isso. Então, vai ser algo que incorpore alguns elementos da GLO, mas vá bem além. E seja, sobretudo, se você me permite, que se pareça, na sua coordenação, na sua articulação, na sua abrangência, com aquilo que nós fizemos, por exemplo, em termos de coordenação e controle durante as Olimpíadas. É nisso que nós estamos pensando. O governador pediu o GLO? Desculpe? Não, não, não. Nenhum momento pediu o GLO. Não aconteceu. Bom, aí vocês falam com o pezão. Não depende de mim. Ministro, eu gostaria de entender. Essa ajuda vai ser com homens? Vai ser com equipamentos? Como é que vai ser esse planejamento? É uma forma subjetiva? Olha, é uma forma genérica. Eu diria que nós vamos utilizar todos os meios. Tanto os meios técnicos, como também os meios em termos de recursos humanos. Agora, não vai ser igual ao que foi antes. Porque nós achamos que o central disso, agora dizendo para vocês o que é importante, inteligência. Saber onde está o crime, saber a cadeia dele, saber onde é que está o comando e atuar cirurgicamente. É isso que nós vamos fazer de forma integrada. Então, teria uma participação maior das Forças Armadas na questão estratégica da segurança política? Eu diria que não só estratégica, no tático também e no operacional. Mas não será uma repetição de GLO. Vocês podem ter certeza disso. O senhor pode dar uma ideia para a gente de tempo, semanas, meses? Uma data só para o Carioca ficar ciente. Honestamente, eu não tenho. Se tivesse, poderia até ajudar vocês. Agora, quero dizer que a urgência não é do Rio, é do Brasil. É nossa. E não estou sendo retórico. Estou dizendo porque, de fato, eu me ocupo e me preocupo, de novo, sem retórica, com o Rio de Janeiro. Desde que eu passei as Olimpíadas aqui, desde que eu passei as Olimpíadas, que o Rio de Janeiro é muito mais presente do que já era. E posso lhe dizer para todos nós. Agora, o que nós não podemos é gastar dinheiro e muito dinheiro em coisas que não sejam efetivas. E, então, eu reitero. Quer um exemplo? Me permita. A ocupação da favela da Maré, que dura um ano e meio, custou R$ 400 milhões. Quando nós saímos, não entrou o Estado com o seu conjunto de serviços. O que foi que aconteceu? Em boa medida, aquilo voltou antes. A gente não pode repetir esse erro. Então, entendo. Não é disposição de botar forças armadas. Não é vontade. Não. É que nós temos que ser, hoje, o Rio de Janeiro é, de fato, o risco de termos o Brasil amanhã como tal. E, por isso mesmo, o Rio de Janeiro tem que ser exemplar na nossa intervenção. Mas isso é uma coisa que, assim, precisaria no mínimo de quanto tempo? Eu sei que eu não tenho uma data, mas é uma coisa que, para ser planejada, leva um tempo mínimo. Com todo respeito. E, sobretudo, em termos de informação que você transmite ela para o público, não. Não tenho agora. Agora, terei muita disposição em te dar assim que souber. Você está previsto alguma operação conjunta na área de fronteira? Essa é a segunda reunião e é importantíssima. Nós vamos estar com todo o alto comando, o Exército, a Marinha Aeronáutica do Brasil, o Exército, a Marinha Aeronáutica dele, o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, todos estão indo agora. Eu desço e pego lá para a Colômbia. O que é que nós vamos fazer? Basicamente, três coisas. Em primeiro lugar, nos informar sobre o processo de paz e o desarmamento, e os fuzis e as armas. Os colombianos estão passando isso para a gente. Segundo lugar, dividir a fronteira, aonde eles têm melhor posição e aonde nós temos, de forma a você integrar e duplicar o nosso esforço. Comunicação. Terceiro, fundamental sempre, inteligência. Nós hoje sabemos que o crime brasileiro se nacionalizou e está se transnacionalizando. E por isso mesmo, nós temos que integrar os outros países. Porque mesmo que eu resolvesse todo o problema do Brasil, ele continuaria existindo em outros países. E logo em seguida, nós vamos encontrar com o Peru. Eu, inclusive, agora, recentemente estive também no México. E a mesma coisa, vamos integrar inteligência, operações, defesa e fronteira, que é efetivamente um problema que nós temos, a maior do que outro país. Porque são 17 mil quilômetros, é a terceira maior fronteira do país. O destino de tráfico de armas e drogas. Nós estamos atuando com ele, estamos atuando. E eu espero, inclusive, convidá-los em breve para ir para a fronteira, para conhecer esse trabalho que nós estamos fazendo lá. Será um prazer. O destino dos fuzis colombianos, quer dizer, que estão na Colômbia hoje em dia, imagino que seja uma grande preocupação. É uma grande preocupação. E aí, nós não estamos como observadores do processo de paz, porque houve uma decisão de que os países que eram vizinhos não deveriam participar. Decisão deles lá, ok. Mas nós mostramos, na primeira reunião, a preocupação com os fuzis, que é uma preocupação também do Rio de Janeiro, claro. Então, eles estão passando online todas as informações das armas que eles estão recebendo, da expectativa que eles tinham. Se ficou a menor, se ficou a maior. E nós vamos lá, exatamente, com o GSI, com o Ministério da Justiça, com todas as Forças Armadas, com a Polícia Federal, ampliar essa negociação que, eu diria, é fundamental para a nossa segurança, das nossas cidades, do Rio de Janeiro, de São Paulo, das nossas metrópoles. Ok? Ministro, me perdoe. Nós estamos ao vivo aqui para o recorde do Rio de Janeiro. Por favor. A gente, um assunto que está bem em questão, né, que eu abordei ainda há pouco, mas a gente vai ressaltar novamente para o Estado ao vivo, que é em relação da Força Nacional à chegada aqui do Rio de Janeiro. Os cariocas que estamos assistindo agora, existe uma previsão? O que o carioca pode esperar para os próximos dias? Como vai funcionar essa chegada da Força Nacional? Olha, quem sabe o escalonamento, quem detém essa informação é o Ministério da Justiça, tá? Agora, o que foi empregado originalmente não quer dizer que é o que vai ser a totalidade que vai ser empregado, porque nós estamos em outros estados, nós temos emergência de outros estados. Na medida em que a gente for liberando e essa liberação for acontecendo, nós vamos integrar e vamos colocar esses dispositivos aqui. O dado preciso, a senhora vai encontrar no Ministério da Justiça e eu estou à disposição para, inclusive, contribuir para lhe dar essa informação. Ainda por que o senhor estava comentando com a gente, como é que vai funcionar a chegada dessa Força, o planejamento, tudo o que está sendo feito para a chegada desses homens. Pode ressaltar novamente, por favor, como é que vai funcionar? Olha, em primeiro lugar, não será uma atividade isolada de ninguém. Nós vamos contar aqui com a Secretaria de Segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Força Nacional de Segurança e com as próprias Forças Armadas. Então, na verdade, será algo, como eu disse, na coordenação, similar ao que foi feito durante as Olimpíadas. E nós sabemos que o ponto central é a inteligência. Onde está o crime? Onde está a cadeia do crime? Onde estão os barões do crime? Porque não adianta você ficar pegando, digamos, o pequeno traficante, o pequeno criminoso, quando os barões continuam soltos. Nós precisamos pegar a cadeia de comando do crime, tá? Para poder, de fato, mudar, ajudar a mudar a situação de insegurança que os cariocas vivem, mas todo o Brasil sente. Porque a gente é um pouco carioca, não tem jeito, ok? Eu estava citando sobre a operação da Força Nacional do Complexo da Maré, um trabalho que foi feito, investimento, e logo depois que as tropas saíram, a gente viu toda a tomada de posse novamente do tráfico de drogas na comunidade. Essa foi uma frustração, porque as Forças Armadas literalmente limparam a área, se articularam com a comunidade, recuperaram a confiança, tá? Fizeram um bom trabalho lá. Mas depois, infelizmente, quando se deu a sua saída, porque já tinham sido gastos 400 milhões de reais, o que é que aconteceu? O que aconteceu é que uma parte do crime voltou. E isso não pode acontecer. Nós achamos que o Rio de Janeiro precisa combater a criminalidade, mas precisa também combater o Estado criminoso, que é aquela parte do Estado, dos poderes públicos, que foram capturados pelo crime. E isso não pode e não deve continuar. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto